A organização, se eu não me engano, foi 30 segundos, 29 segundos, luta duríssima. E agora informações das duas lutadoras na tela pra você do SFT, transmissão ao vivo no YouTube, você se ligando junto com a gente, venha junto mais e mais pessoas. Jana Popozinha, ambas as estreantes, como Pedro destacou a Romã e também a Berinja, 27 anos tem a Jana, 19 tem a Gabriela, 48 quilos e 200 gramas tem a Jana, 52 tem a Gabriela, 1,55 tem a Jana, 1,62 de altura tem a Gabriela. Vamos agora com o Rodrigo Lima, falando mais, contando a história das duas lutadoras. Senhoras e senhores, vamos para o próximo combate desta noite de MMA profissional. Categoria, peso átomo, até 48 quilos e 200 gramas, serão 3 rounds de 5 minutos. Vamos lá, no córner azul com ela, 27 anos de idade, 1,55 de altura, bateu, 48 quilos e 300 gramas. Estreante na categoria profissional da equipe Chute Box, Diego Lima, da cidade de Fernandópolis, em São Paulo, Jana Popozinha. E a sua adversária no córner vermelho, com 19 anos de idade, 1,62 de altura, bateu, 48 quilos e 700 gramas. Também estreante na categoria profissional da equipe CT China Team, da cidade de Caraguatatuba, em São Paulo, Gabriela Almeida. Combate arbitrado por Chariana. Vamos com a luta de número 6. Segundo duelo no card preliminar. Ah, se não fosse o Romão Iberija para salvar minha vida, viu? Vamos lá. Está pronta? Início de luta para você ligado no YouTube da CFD MMA, com arbitragem de Chariana Gambale. Três rounds de 5 minutos. Agora sim, entramos nos três rounds de 5 minutos. Segunda luta do card preliminar e para você identificá-las. Toda de preto, luvas azuis para Jana Popozinha. Calção preto e rosa. Luvas vermelhas para a sua aniversária, Gabriela Almeida. E uma camisa top, como as mulheres sempre dizem, top na cor grená. Grená com faixas mais escuras ali na cor roxa. E como é rápida, Gabriela Almeida, hein? Tem mãos afiadíssimas, Muay Thai sinistro. Ela está estreando no... Como eu estava dizendo, ela está estreando hoje no Profissional, mas ela tem três lutas aqui no CFD, três vitórias. Se eu não me engano, ela fez a vitória mais rápida da história da organização. Se eu não me engano, foi um nocaute um direto. Eu lembro que eu estava aqui comentando com vocês. Em 29 segundos, mais ou menos. Perfeito. Aí você vê muito estudo nesse momento da luta. Busca o chute frontal agora a Gabriela. Aí varia com o chute na linha de cintura. Travou bem a movimentação. Solta o Jack curtinho de esquerda. Mais uma vez a Gabriela. A Jana trabalha agora o low kick. Busca ali o cruzado a Gabriela. A Jana vai caçando ali a Gabriela. Trabalha bem a mão direita. Já busca ali a movimentação. A movimentação pressionando a Gabriela perto ali da grade. Vamos então acompanhar os dois cages. Os dois lados. Como que estão nesse momento? Tanto o cage azul quanto o cage vermelho. Nesse momento a gente vê a equipe do cage azul. Orientando ali a Jana para a pausinha. Vamos ouvir um pouquinho. Vamos ouvir. Não precisa fazer nada. Calma. Deixa ela usar a força. Sente. Sente esse movimento aqui. Não precisa. Gabi, não tem pressão nenhuma. Não tem pressão nenhuma. Está muito bom. Aí você vê a orientação do corner azul. Vamos agora para o corner vermelho. Corner vermelho na tela para você. Não precisa. A pessoa dá sempre no queixo, tá? É, é, é. Calma. Aí a queda já. Bem colocada a queda. Bem colocada a queda. Olha, foi bem demais agora a Jana Popozinha nessa queda. Porque a Gabriela Almeida é bem mais alta que ela. Então, é, parecia que não ia conseguir tirar ela do chão e ter o desequilíbrio. Mas foi bem ali e conseguiu derrubar sua adversária. E foi na raça, na força mesmo. Levantou, tirou lá de cima. Parecia que ia ser um quedão, né? Levar a Gabriela Almeida lá no segundo andar e derrubar. A Gabriela conseguiu até se defender no primeiro momento. Acabou caindo no segundo. E a luta já está em pé de novo, onde a Gabriela gosta. Agora, chamou atenção, Berinja, que ela consegue a queda, mas não capitalizou. Deixou a adversária ficar em pé novamente. Exatamente, não conseguiu segurar, né? Ela não caiu pra dentro, né? Não foi trabalhar o chão. E aí, obviamente, a árbitra central reposicionou em pé. Onde a Gabriela gosta, né? A Gabriela, no Maitai, ela gosta de trabalhar em pé. Tá vendo que ela tá usando a distância dela, tem maior envergadura. Vai conectando bons jerbs ali o tempo inteiro. Olha, boa, boa. Boa encurtada agora da Jana Popozinha. Já enquadrou de novo ali. Pelo que ela tá demonstrando na luta, ela quer isso. Ela quer esse trabalho mais próximo e tentar a queda. Mas quando derrubar, tem que trabalhar por cima ali, né? Os golpes contundentes, já que nós estamos falando de mim é profissional. E olha só, tentando ali o giro, tentando ali a queda com um ganchinho por fora. Bela queda. Passou-lhe o pé direito e consegue uma bela queda, Romano. É, mais uma vez foi exatamente a mesma queda. Mais uma vez na raça, na força, na bruta, como a gente brinca. Mas conseguiu, é uma boa posição, tá por cima na minha guarda. Vamos ver agora, vamos ver agora a movimentação ali no Grounder Paul de forte e firme, hein? Vai pra cima a Jana Popozinha. Tem ali a sua perna esquerda bem travada, onde ela, se ela conseguir se livrar ali daquela pegada, ela vai pra uma posição, pra montada poderia ir. Ela que está na meia guarda e seria uma posição de extrema superioridade nesse momento da luta. É, a Gabriela, que se não me falha a memória, faixa branca de jiu-jitsu, está por baixo. Totalmente fora da sua zona de conforto. E vai sendo golpeada nesse momento, vai sendo castigada a Gabriela Almeida. Por cima ali a Jana Popozinha. Trabalho ali da Jana. Realmente a Gabriela vai mostrando ali que não tem muita intimidade ali no solo, né? Está com as costas chapadas no chão. Tinha que sair um pouquinho mais de quadril, ficar mais com o ombro no chão, não com as costas inteiras. Está virando para o lado errado toda vez que seu oponente tenta bater. Tinha que tentar ali, começar a esgrimar com a mão direita, né? Para tentar pelo menos subir um pouquinho ali e tentar ir para as costas ou sair dessa posição ingrata. E todo mundo vai se ligando, acompanhando o SFT no YouTube. Transmissão do card preliminar nesse momento. Galera vai chegando e você vai se juntando aos amigos e amigas, apaixonados e aficionados pelo MMA. Acompanhando uma belíssima noite de SFT. Direto e ao vivo da Arena Corinthians. Janna Popozinha, Gabriela Almeida. Vimos os dois corners, vimos as duas orientações e agora vamos ouvir a dobradinha de sucesso no MMA do Brasil. Romain Laurito e Anderson Berinja. Olha, primeiro round que eu dou para a Janna Popozinho na estratégia. Porque na trocação, claramente a Gabriela Almeida é superior, é mais técnica, tem maior envergadura. Mas aí a Janna Popozinha com essa estratégia, com esse jogo agarrado e conseguindo essas duas quedas. E principalmente nessa reta final que ela ficou por cima golpeando. Na minha visão, ela consegue levar esse round de 10 a 9. Ali no momento que ela consegue a aproximação, começa com um soco giratório. E aí depois ela consegue a cinturada e finalmente a segunda queda do round, para mim 10 a 9 para ela. E Berinja, fala para a galera que está ligada nesse momento. Acompanheira, você também. Ah, rapaz, deixa eu ver. Passou o Romainzinho. Vamos colocar o Berinja aqui de novo também para dar o seu recado. Diga lá, Berinja, para a galera ligada no YouTube, vamos colocar você na câmera. Diga lá, Berinja. Então, Ivan, para mim é uma análise bem rápida e simples. Olha que bonito. Estamos aqui, estamos aparecendo aqui na tela. Tchauzinho aí para vocês. Olha, a Gabriela Almeida muito superior na trocação. A Jana Popozinha muito superior na luta agarrada, no grappling, como a gente usa. E 10 a 9 para a Popozinha nesse primeiro round. Conseguiu impor o jogo agarrado dela, deu duas quedas, ficou por cima, bateu. E a Gabriela agora tem que correr atrás, defender essas quedas e meter a porrada em pé. Bora para a luta, bora para o segundo round. Popozinha e Almeida. Aí tenta trabalhar ali o chute, a Popozinha. A Gabriela Almeida outra vez ali, fugindo da luta agarrada nesse momento. Aí busca o frontal mais uma vez, a Gabriela Almeida. Trabalha outra vez com o high kick. Responde com o chute na linha de cintura, trabalha um, dois. Tenta ali sair, saiu bem no radioação a Gabriela quando buscava soltar direita. A Jana a Popozinha. A Jana tentava ali o low kick, passou no vazio. Aí a Gabriela tentando o jab de esquerda. Olha, se cruzaram passando no vazio, as duas na trocação, tentou ali a joelhada no clichê. Olha essa direita no contra-ataque da Jana. Perfeito contra-ataque. Aí buscou low kick, vai para cima a Jana. Gabriela vai vivendo um momento delicado na luta. A Jana a Popozinha vai sempre encurtando nela, que tem menor envergadura. Então, ela quer ali a curta distância para conectar seus golpes e, se possível, cinturar, agarrar e derrubar. E ainda por cima, Ivan, a Jana a Popozinha agora levou o benefício da dúvida para a Gabriela. Ela não sabe se vai ser derrubada ou se a Popozinha vai para a trocação com ela. E olha quem está tentando derrubar agora. Olha só, a Gabriela que agora faz a queda e vai por cima. A Gabriela faz a queda e vai por cima. Vamos ver o trabalho de chão agora da Gabriela Almeida. É o MMA, né, Berinja? Viu que estava ruim para ela e aí mudou completamente a estratégia. Ela tomou a iniciativa agora de derrubar e ficar por cima. Está certinha, mostrou que não é uma atleta limitada, né? Sabe derrubar também, sabe trabalhar por cima. Agora tem que ser bem agressiva ali, porque ela tomou, na minha opinião, ela tomou um flashdown ali na hora que a Popozinha mandou aquele overhand, pegou na tampa da cabeça dela ali no coco e ela saiu não muito bem ali. Acabou que foi para baixo, então ela tem que aproveitar e ficar por cima agora e bater. Para quem acompanha pela primeira vez o MMA, como é que é o flashdown, Berinja? O flashdown é aquele golpe quando o atleta, ele toma o golpe, mas ele não cai, ele não chega a cair, mas ele dá aquela amolecida em pé. Ele fica meio que desacordado em pé, desligado em pé. Exatamente, ele fica zonzo. Isso aí às vezes, dependendo da recuperação de cada atleta, é diferente do outro. Às vezes é um segundo, dois voltas, às vezes você fica o round inteiro ou a luta inteira meio grogue. Olha ali o double leg. É tipo a tela azul do Windows, Ivan Bruno. Bela queda da Jana! Bela queda de batom! Aquela mensagem é... E a gente aqui no meio da brincadeira, a Jana foi bem demais. Agora conseguiu a belíssima queda. Que queda! Queda do judô também, mais um impão na noite, hein, Berinja? Mais um, hein? É, a galera tá plantando para baixo, meu irmão. Tá trabalhando a luta agarrada. Inspirados no Mundial de Judô, né, que tá sendo realizado essa semana. É, então ali ela misturou um pouquinho com o wrestling, né? Ela treina com um grande professor de wrestling lá na chutebox, o Ali, a Lireza, que já lutou aqui no palco desse, que é o monstro. A Lireza Fagani? É, ele que é o professor de wrestling lá da galera da chutebox do Diego Lima. E aquela queda ali, ela é, ela é sim do judô, mas com a adaptação para o MMA, a galera do wrestling que faz. Então, trabalhou, mostrou aí que não tá faltando na ala do Ali. E esse Ali aí que já lutou aqui o SFT, é um monstro, viu? Luta demais. Ele fez uma das lutas mais épocas da história do SFT. 1 e 15. Para o final do segundo round, você acompanhando no YouTube do SFT. Direto da Arena Corinthians, edição... Olha o ataque no braço! Olha o ataque no braço da Gabriela Almeida! Tá pronta ali! Tá pronta pra aprontar! Tá pronta pra aprontar! Tá encaixado, hein? Encaixado, vamos ver, perdeu um pouquinho ali da pegada, retoma agora. É, a Popozinha tá fazendo a defesa correta, que é amassar a adversária e não posturar. Tá indo pro triângulo, ela tá invertendo pro triângulo. Ataque duplo, hein? De uma chave, de braço, ela vai pro ataque duplo, agora pro triângulo! Ataque duplo, agora formado! É chave de braço e triângulo! É triângulo e chave de braço! Qual será o golpe que ela vai tentar agora? Gabriela perdeu a posição! Mais ou menos, hein? Vamos ver. É, já deu uma aliviadinha ali na pressão. Que momento, hein? Foi bem... Da Jana Popozinha, que tava ali com o golpe encaixado e não bateu. Fez cara de dor, hein, Romano? Deu pra ver daqui, da posição que eu tô, deu pra ver daqui, fez cara de dor e tudo. Fez careta, certeza que aquele braço tá instaladinho. Final do segundo round e que luta estamos acompanhando! Que duelo! Jana Popozinha e Gabriela Almeida! E eu quero agradecer porque nós já ultrapassamos a casa dos mil! Já estamos com mil e cinquenta pessoas acompanhando ao vivo no nosso YouTube. E aquela história, né? São mil e quinhentos computadores ligados, celulares ligados, são várias pessoas acompanhando no mesmo momento. Ou seja, já devemos estar aí na casa dos quatro, cinco mil pessoas acompanhando. Porque a gente sempre vê isso, né? Berinja, Romã. Quando a gente tem o número que o YouTube divulga, são mais e mais pessoas que estão vendo naquele mesmo equipamento eletrônico. Pode ser a sua Smart TV, pode ser o seu PC, pode ser o seu notebook, o seu celular, seu smartphone, mas isso é que é legal. Já passamos da casa dos mil e cinquenta espectadores acompanhando junto com a gente. É, eu tenho certeza que teremos, durante o card principal, milhares de pessoas conectadas. Começamos na humildade, né? Cem, trezentos, quinhentos, oitocentos, já passamos dos mil e por aí vai. Agora que round, hein? Difícil a leitura desse round. A gente tinha uma vantagem clara da Gabriela Almeida, mas aí depois a Jana Popozinha também foi bem. Esse round, pra mim, é o mais complicado da gente portuava. Rádio difícil, foi bem equilibrado. Na minha opinião, 10x9 pra Gabriela, pelo Serm Lock, no finalzinho aí. Olha, eu tava na posição aqui, Romano, por baixo, aqui, nivelado com o queijo, eu vi a mãozinha da Jana Popozuda. A Jana tá sentindo, hein? Desculpa. A Jana tá sentindo. Ela deu uma respirada com a boca ali, aquela respirada mais sunda, já agachou, levantou de novo, volta a se agachar, tá sentindo, hein? Olha, eu vi a careta que ela fez aqui no Arm Lock, a mão dele, eu acho que nem passou na cabeça dela bater, mas o corpo deu até aquela, sabe aquela hora que o cérebro quer uma coisa e o corpo faz outra, né? Exatamente, ela na mente dela de lutadora de guerreira, ela não vou bater, mas o corpo queria. Ela acabou saindo do golpe ali, foi uma guerreiraça, mas olha, 10x9 pra Gabriela por aquele Arm Lock ali. Que chute espetacular da Jana! Um verdadeiro rodo à moda antiga. Deu-lhe um toque com o pé direito e passou-lhe a rasteira. Só um totózinho, Ivan. Lá no Rio de Janeiro a gente fala que é uma banda. Uma banda! Rodo, banda. Olha, tem um round pra cada uma, hein? Quem vencer esse round vence a luta. Impressionante, hein? Como é que fala lá? Impressionante. Oi, Ivan, queria perguntar pro Romão aqui. Como é que fala lá na Argentina? Boa! Não lembro, não lembro. Não me acordo. Não me acordo. Daqui a pouco o nosso Romão lembra. Aí que beleza, hein? Que beleza. Mas passou-lhe ali o pé e foi ao chão a Gabriela. Uma linda queda. Tá ali por cima, vamos ser a Jana Popozinha. Não quis saber da luta. No chão. Corretamente a Chariana Gambale. Retoma a luta em pé. Aí buscava ali o low kick, passou completamente no vazio. E olha, Ivan. Vai de novo. Diga lá. Três minutos e meio faltando ainda pra acabar esse round. Mas a Jana Popozinha já abriu uma larga vantagem, hein? Sem dúvida. Não, esse round a Jana voltou com tudo. Tá deixando bem claro aí sua superioridade. E você vai acompanhando junto com a gente no YouTube do SFT ao vivo. A audiência aqui vai crescendo, vai crescendo, vai aumentando. Várias e várias pessoas acompanhando com a gente. E agora eu recebo o relato aqui de galera que ligou. Olha o que fez a galera. Ligou no bar, ligou na balada, colocou no YouTube, plugou na TV e tá ligada junto com a gente. Nos bares e nas baladas pelo Brasil. Que legal. Que legal. Gostei de ver. É o SFT virando o hábito na tela do brasileiro, da torcedora, do torcedor que gosta de MMA. Que gosta das artes marciais mistas. Veja como trava a movimentação. Busca ali a cotovelada. A Jana Popozinha que vai dominando até aqui esse terceiro round. Veja como ela trabalha. Tá ali na meia guarda. A Gabriela vai tentando se livrar. A Jana não deixa e traz de volta. Não deixa e traz de volta. Ainda na meia guarda. E você vê como que é as coisas, né Ivan? No profissional é onde realmente separa as crianças das... Aqui nesse caso aqui, as meninas das mulheres, né? Mas é realmente, o nível sobe. E a gente vê que a Gabriela Almeida, que ela tava sobrando no amador. Ela veio profissional. Mas a Jana demonstrando um nível técnico muito alto. Principalmente na luta agarrada. Mas dando trabalho em pé também. Ou seja, um lutão profissional é diferente. E deixa eu registrar o abraço, né? As mulheres das meninas, os homens dos meninos. Quem falava isso era o Jordan, né? E hoje nas transmissões, o Rods. Rods Lima, um dos grandes narradores brasileiros. Especialista em MMA. Lutador, inclusive, o Rods. Que utiliza essa frase muito bem. Campeão carioca de jiu-jitsu. Bem lembrado. O Rods é duro. Já treinei com ele. Parceirão, na época faixa marrom. Sempre uma honra encontrar os colegas de profissão. Muito bom. A companhia final agora do carioca. Rods Lima contra... Raul Gazola. Muito bacana, muito bacana. Isso só prova que se o Rods treina e se eu treino, qualquer um treina. Imagina, os dois são especialistas, ó. Os caras casca-grossa, Ivan. Mas de muito tempo. Vai nessa. Tem que ter muito tempo pra treinar como os meninos. Olha aqui a Jana. Dominado esse terceiro round, já coloca a luta pra baixo. É, mas olha, se ela subir, ela para nas costas, a Gabriela, agora, hein? É só subir que tá do jeito. Tira a cabeça dali. Ah, olha aí, ó. Ah, mas não conseguiu. Tentou, mas não conseguiu. Tá de meio de lado. E a Jana é muito inteligente ali, com a mão esquerda evitando que a Gabriela passe o ganchinho. Mas tá quase na... Ai, agora... Tá quase, quase. Tá quase... Falta um detalhe pra Gabriela cair por cima. Vamos ver. Vamos. As costas ela perdeu, mas tá... Dá pra ficar na posição boa ali ainda. Ainda tem quase 30 segundos. Tem que dar o máximo dela agora, já que ela tá perdendo a luta. E automaticamente... A Jana trouxe ela pela cabeça, Belinja. Impressionante. Tava quase nas costas. Você vê, já tem um gancho, tem que passar aquela perna esquerda ali e tirar a cabeça, já sai nas costas. Tá quase nas costas já. E a galera vai chegando e a galera vai junto com a gente. Conseguiu. E a gente conseguiu e buscou nos últimos segundos, mas tem pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Será que dá? Vamos ver. Não deu. Fim de papo, fim de luta. Jana Popozinha sai vibrando. Gabriela Almeida na nossa frente, exatamente na nossa posição. Desapou. Porque ela tentou partir ali pra finalização nos instantes finais, aí se levantando ali aos poucos. Quando a gente acompanha os melhores momentos, eu quero ouvi-los. Romã Laurito e Anderson Belinja. É, ali o momento do low kick na coxa, violentíssimo, por parte da Jana, que acaba gerando até um desequilíbrio por parte da Gabriela Almeida. Mas que round. Tivemos um round muitíssimo movimentado e a reta final foi emocionante. Você via que ali a Gabriela tava no detalhe, quase chegando nas costas. E aí quando finalmente conseguiu, faltou tempo, né? Terminou aí com o batalhão quase encaixado. Mas eu não posso avaliar esse round só pelo final dele. Eu tenho que analisar o round como um todo. E aí eu vejo uma vantagem da Jana Popozinha. Então, na minha visão, como ela vence esse round, na soma das minhas papeletas, 29 a 28, a favor da atleta Jana Popozinha, Ivan. Na papeleta do Romã, deu Jana Popozinha. E na papeleta do Berinja? Na papeleta do Berinja, 29 a 28, pra Jana Popozinha, que foi muito bem. Fez um terceiro round incrível. Acabou tomando as costas no finalzinho ali, mas ela já tinha definido a luta, Ivan. Vamos então para o anúncio oficial. Aproveitando e mandando um abraço para a galera que vai se ligando aqui conosco. No YouTube do SFT, tem a Ana SH, tem o Henrique Ponisha, Yas Moraes, Alife Santos, o Ednilson Ferreira, a galera que vai acompanhando junto com a gente. E Rodrigo Lima, traz agora o anúncio oficial da luta de número 6 dessa noite. Senhoras e senhores, após três rounds de cinco minutos, os juízes pontuaram 29 a 28, 30 a 27 e 29 a 28, declarando a vencedora, por decisão unânime, Jana Popozinha. Na decisão unânime dos juízes, vence Jana Popozinha. Ela que chega à sua estreia, vencendo e vencendo muito bem. Vitória é justa, Ivan Bruno. A minha visão coincidiu com a dos juízes laterais. Foi uma luta muito aguerrida, decidida a cada minuto. Em alguns momentos eu via vantagem clara a favor da Gabriela Almeida, em outros momentos a Jana Popozinha, mas esse terceiro round foi decisivo. E após vencer o primeiro e terceiro round, na minha visão, a Jana levou essa. Vamos então agora com a luta de número 7 para você, ligado?